Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda interior. O raio na base desse cilindro é de 6 sobre π, e ao enrolar a faixa obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. A hélice aqui de preto, beleza? E aí ele pergunta o seguinte, o valor da medida da altura do cilindro em centímetros é igual a quanto? Pode notar que eu tenho aqui um triângulo retângulo, beleza? E aqui é o ângulo de 30 graus, certo? Como é que a gente faz para descobrir esse segmento aqui? Pode notar que esse segmento aqui, galera, ele é o comprimento aqui do cilindro, certo? O comprimento da circunferência. Sendo que essa fita aí a gente tem que verificar quantas voltas ela vai no cilindro, certo? Então conta comigo aqui, uma volta, duas voltas, três, quatro, cinco, seis voltas, certo? Então eu vou calcular aí o comprimento de uma circunferência, qual é a fórmula? Dois π raia, e depois eu vou multiplicar por seis, que foi a quantidade de voltas que essa fita deu. Então eu vou ter aqui, seis vezes dois é doze, doze vezes π, e o raio, ele disse que é quanto? O raio é seis sobre π, certo? Seis sobre π. Então aqui a gente, ó, π com π toca, ou corta, tá? E doze vezes seis é igual a setenta e dois. Então esse segmento aqui, ó, ele mede setenta e dois. Então como ele quer saber esse valorzinho aqui, ó, olha pro trinta, que cateto é esse? O oposto, e que cateto é esse? Adjacente, a gente vai fazer o quê? Tangente. Então, ó, tangente de trinta graus é a razão entre o cateto oposto, que é x, sobre o adjacente, que é setenta e dois. Quanto é a tangente de trinta? Raiz de três sobre três, igual a x sobre setenta e dois. De boa, se tu quiser, tu pode já dividir aqui direto, ó, setenta e dois por três, tá? Mas vamos fazer meio pelos extremos? Eu vou ter aqui, ó, três x igual a setenta e dois raiz de três. O três está multiplicando, passa como? Dividindo. Então eu tenho aqui que setenta e dois dividido por três dá quanto? Dá dois e quatro, vinte e quatro raiz de três. Respostinha letra B.